Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial para vocês no canal. Hoje eu vou ensinar a como receber atualizações do WhatsApp antes das outras pessoas. Toda vez que tiver uma atualização nova do WhatsApp, você vai receber ela primeiro. É muito fácil fazer isto, basta vir aqui na Play Store, clica aí na Play Store, vem aqui na barra de pesquisa e digita o WhatsApp. Já apareceu aqui, clica aqui em WhatsApp. Aqui em WhatsApp, você clica para abrir a tela aqui. Abre a tela, isso. Agora você baixa a barra de rolagem aqui, até aqui embaixo, até aqui. Seja um testador beta. Teste novos recursos antes que eles se tornem públicos. Envie seus comentários diretamente para o desenvolvedor. Você vem aqui, clica em aceitar e vem em participar. E pronto! Agora você vai receber atualizações do WhatsApp antes que todo mundo. aqui, se você subir aqui, ele vai mostrar aqui, quer ver? A inscrição beta está em andamento e pode levar alguns minutos. Depois que ela acabar aqui, você vem aqui depois e atualiza o WhatsApp ou eles mandam diretamente para o seu celular a atualização nova. Certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu! Muito obrigado! E até mais! Tchau, tchau!